Mece com você, só se for um temporal Mece tudo que te vê, me deixa sem arco Me demora sem saber, mesmo assim eu tô no céu Só que dentro é só você, não posso mais deixar no ar Despeço, na ponta da língua, incerto eu Não vejo saída, me entrego Ou deixo a ferida, aberta eu Não posso mais deixar mais, se parece com você Só se for um temporal Mece tudo que te vê, me deixa sem arco Me demora sem saber, mesmo assim eu tô no céu Não posso mais deixar no ar Despeço, na ponta da língua, incerto eu Não vejo saída, me entrego Ou deixo a ferida, aberta eu Não posso mais deixar no ar Despeço, na ponta da língua, incerto eu Não vejo saída, me entrego Não vejo saída, me entrego Não vejo saída, me entrego Ou deixo a ferida, aberta em chão Não posso deixar mais Não vejo saída, me entrego